Fala meus amigos aqui do canal Museu Raridade e Numismática. É só mais uma vez aí para vocês, quero compartilhar com vocês uma moedinha aí encontrada em garimpo, né? É uma moedinha aí e ela tem bastante cunhagem, ela não tem a cunhagem baixa, né? Essa moeda aqui do ano 2002, 50 centavos. Ela foram cunhada aí 189 milhões 952 mil unidades dessas moedas, pessoal. Então são bastante moedas, provavelmente você vai encontrar essa moeda por aí fácil no mercado em circulação nos comércios. Essa moeda, pessoal, ela é uma moeda normal aqui no seu, aparentemente no seu reverso, né? Aqui no seu reverso é uma moeda normal e é uma moeda com o material de aço, né? Aço inoxidável, 7,8 gramas, 23 milímetros de diâmetro. Só que essa moeda tem um detalhe interessante, pessoal, o que eu sempre falo, né? Aqui no canal, eu sempre falo que os pequenos detalhes faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. essa moeda aqui é uma moeda com detalhe interessante. Eu vou botar ela aqui do jeito correto, que é para vocês verem, para mim mostrar direitinho aqui para vocês. Como vocês podem ver, pessoal, ela é uma moeda que está bem desgastada, né? É um pouco suja também, não cheguei a limpar. Foi uma moeda encontrada em garimpo. E eu resolvi estar compartilhando com vocês. eu vou mostrar dela, eu vou mostrar o valor dessa moeda normal e o valor dela com o reverso investido. você pode ter uma moeda dessa normal, né? Ou então você pode ter uma com o reverso investido. o que é uma moeda com o reverso investido? A moeda com o reverso investido, eu boto esse aqui como referência para me mostrar para vocês. E para mim fazer aqui uma comparação. Você pega uma moeda da sua moeda e faz o giro. mesmo. Essa moeda aqui é uma moeda normal. Então, para mim fazer esse giro aqui, para ela ser um reverso investido, ela não pode estar desse jeito, né? Teria que estar assim, o número de 50 centavos de ponta cabeça, né? É uma moeda com reverso investido, pessoal. Entendeu? Faz o giro corretamente, né? Agora esse aqui, ó. faz o giro. Bora fazer o giro das duas, para vocês verem. Agora aqui, isso. Melhorou aqui. Agora eu vou fazer o giro aqui dessa aqui. Essa aqui tá normal. Agora eu vou fazer o giro dessa. essa. Essa aqui tá com reverso investido. Esse é o detalhe desta moeda, pessoal. Vou tirar essa aqui e deixar só apenas essa aqui, aqui, que é a moeda em questão, né? Eu vou voltar para o inverso dela, vai estar normal, em pé, voltando para o seu reverso investido. Essa moeda com reverso investido. Então, pessoal, é assim. É difícil encontrar essas moedas, né? Mas não é impossível. Sempre eu encontro algumas nos garimpos, né? Eu sempre encontro elas nos garimpos. sem falar que essa moeda aqui, até um detalhe aqui no zero, né? Mas eu creio que é desgaste mesmo. É algum desgaste. Tá bem judiada. Por mais que essa moeda aqui tá com reverso investido, pessoal, o valor dela em MBC já vai cair um pouco, referente ao valor que eu vou mostrar para vocês. Beleza, pessoal? Mas eu vou estar compartilhando com vocês o valor dela agora, normal, e o valor dela com reverso investido. Beleza? Então, bora lá para o catarmo, pessoal. Bom, pessoal, como vocês podem ver, né? Vou mostrar o valor dela. É... Aqui, aqui, vai... Mostrar os três valores aqui para vocês. Ela é normal, né? Valor cinco reais, mas provavelmente você não vai achar isso, porque ela ainda tá muito fácil, se você encontrar ela normal por aí, você não vai achar quem paga cinco reais nela no estado de conservação MBC. Nem dez reais no estado de conservação soberba e nem quinze reais no estado de conservação FC. Depende, né? Depende da negociação do vendedor com o comprador. O catálogo é apenas uma referência. Agora, vamos aqui para os detalhes, né? Cinquenta centavos, dois mil e dois, reverso horizontal. E cinquenta centavos, dois mil e dois, reverso investido, que é essa minha que eu tô mostrando para vocês. Vamos aqui para os três valores, né? O valor dela normal eu já falei, vocês estão vendo aí. Cinquenta reais, o valor dela é com... Horizontal, né? MBC, cinquenta reais, MBC, horizontal. Oitenta reais, soberba. Cento e vinte reais, estado de conservação FC. Caso ela esteja uma moeda nova. Oitenta reais, MBC, é investido. No caso, essa minha. Cento e vinte reais, soberba. Cento e cinquenta reais FC. Pessoal, eu não mostrei para vocês como que é a reversa horizontal. Mas creio que todos já sabem, né? Essa minha aqui, ela não... Creio eu que ela não vai valer esses oitenta reais aqui. Pelo estado de conservação que ela tá. Ela tá bem desgastada, né? Mas... É... Pode ser que sim, pode ser que não, né? A minha eu não entrego. Por menos. Se fosse pra eu vender. Então, essa aqui fica pra minha coleção. Mas aí depende, né? Você vai vender por mais ou por menos. A moeda é sua, né? A pessoa vende pro preço que quiser vender. E pro preço que encontrar, né? Quem queira dar o valor. Mas é isso, pessoal. Reversa horizontal, pessoal. Na hora que você faz aquele giro. O... O barão do rio branco tá assim. Olhando para baixo. Ou então assim. Olhando para cima. Reversa horizontal pra direita. Reversa horizontal pra esquerda. Né? No caso eu boto aqui do jeito certo. Reversa horizontal pra... Reversa horizontal pra direita. Reversa horizontal pra esquerda. E reversa investido. Que é essa minha aqui. Beleza? Então é isso, pessoal. Vídeozinho aí. Mostrando pra vocês. Mais um garimpo aí. Pra vocês aí. Terem conhecimento aí da... Da moeda com reversa investido. E também os valores. Beleza, pessoal? Então... Agradeço a todos vocês. Que acompanham esse vídeo até o final. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.